Nayara Moura tá chegando ao vivo, direto do senador Canedo, pra contar que já dura mais de 30 horas o incêndio numa fábrica de embalagens. Nós mostramos ontem aqui e esse incêndio continua, né Nayara? Bom dia pra você primeiramente. Nem a chuva de ontem ajudou? Oi Marcelo, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Não, nem a chuva, a chuva na verdade amenizou, né, mas o fogo continua, continua queimando bastante, afinal de contas, Marcelo, são cerca de 5 mil toneladas de papelão. Então, é muita coisa pra queimar e é um produto altamente inflamável e ele vai continuar queimando pelo menos aí de dois a três dias. Eu vou conversar com o comandante de área agora, que é o tenente Rogério Souza, ele vai falar um pouquinho pra gente do trabalho do Corpo de Bombeiros, porque o Corpo de Bombeiros não pode sair daqui, as equipes vão trocando, mas sempre tem que ter equipe do Corpo de Bombeiros aqui. Como que tá a situação hoje? A gente vê que ainda tem chamas altas, muita fumaça, ainda continua queimando bastante. Tenente, como que tá o trabalho? Bom dia. Bom dia, Nayara, bom dia, Marcelo Dau. Aqui o trabalho vai continuar fazendo o rescaldo, né? Ontem nós viemos pra cá render a primeira guarnição, que assumiu o princípio de incêndio. E nós fizemos esse rescaldo resfriando as madeiras, né? E tacando água também nas aparas, que são esse papelão prensado. Então fizemos a proteção das madeiras pra proteger também as caldeiras. Isso aí foi um trabalho a noite inteira e tá continuando agora. E tem algum risco ainda desse fogo ou alguma fuligem com fogo? Ontem a gente viu bastante antes da chuva, tava uma ventania aqui. E às vezes vinha fuligem ali com fogo. Tem algum risco de se propagar pra outra empresa, pra outra fábrica? Não. Agora não tem... Esse risco diminuiu muito com a chuva, né? Deu uma amenizada. Pode ver que o tempo também ajudou muito. Deu uma esfriada agora, o vento também. Então, sim, tá bem controlado agora. Os diretores vão reunir hoje de manhã pra ver a melhor solução agora pra retirada também desse material, né? Pra um descarte seguro e que não agride o meio ambiente. Pois é, essa também é uma preocupação, porque o ar aqui tá diferente, né, Tenente? A gente vê que, claro, o tempo tá mais fechado, tá nublado. Mas quando a gente vai chegando no Distrito Agroindustrial de Senador Canedo, a gente já vê que tem uma fumaça ali, ou seja, tá mais difícil de respirar aqui na região. Então, alguma medida pode ser tomada também pra amenizar essa situação? Com certeza. Aqui vai continuar o resfriamento, a próxima equipe vai chegar, vai assumir a gente, né? E vai continuar esse resfriamento. E tem também 20 brigadistas da empresa que passou a noite inteira ajudando a gente aqui a combater esse incêndio. E vamos continuar. O Marcelo quer perguntar. Marcelo? São duas perguntas, na verdade. A primeira é se tem algum material tóxico no meio disso tudo aí. E a segunda é se... A situação agora é esperar mesmo, não tem mais o que fazer, né? Tem que esperar tudo queimar. O Marcelo tá perguntando se no meio dessa pilha aí tem algum material tóxico. Ou essa fumaça, né, libera algum material tóxico. E se realmente não tem mais o que fazer? É esperar queimar tudo que tem aí? Olha, a fumaça, toda fumaça tem uma toxicidade, né? Que ela não é muito bem pra saúde. Ela é prejudicial à saúde. Mas aqui, como é um ambiente aberto, né, ela não vai trazer tantos problemas pras pessoas, né? Tanto é que aqui só tem empresa, tem uma distância de segurança, né? E os funcionários trabalharam à noite todos com EPI, com proteção, com máscara, fazendo revezamento. E agora vamos esperar a diretoria chegar pra ver o procedimento, né? Que não vai esperar todo o material queimar, não. E já vão começar a fazer a remoção também. Tá certo. Agora, só pra gente encerrar, ainda tem algum risco desse fogo ir pra fábrica? Eu tô vendo ali que parece que tem até mais funcionário. Quando a gente tava chegando aqui na fábrica, tinha muito caminhão pra descarregar papelão, né? Então, o trabalho aqui me parece que continua. Ainda há algum risco do incêndio ir pra fábrica? Não, não há risco nenhum. O material já... O incêndio já tá todo controlado, desde ontem à noite. Tão fazendo só rescalto pra ele não propagar. Já tá isolado também. Entre essas aparas, onde tá acontecendo o incêndio e a madeira, né? Que alimenta as caldeiras. Tem uma distância de segurança lá. Foi feito com todos os maquinários. Tinha três maquinários, uma trabalhando aí. Então, assim, tá bem seguro. Não tem problema de propagar pra fábrica. Obrigada, viu, tenente, pelas suas informações, tenente Rogério Souza, que é o comandante de área. As equipes se revezam, né, Marcelo? Tem que ter sempre a equipe do Corpo de Bombeiros aqui, enquanto esse incêndio não cessar. Como disse o tenente, hoje, os donos aqui da empresa, a gente até conversou com ontem, eles vão se reunir pra saber qual que vai ser a medida, né? Que eles não querem que continue ainda muito tempo esse incêndio, essa fumaça alta aqui, que realmente tá mais difícil de respirar aqui na região.